Fala aí caralho, tamo de volta nessa porra, para narrar o primeiro show do Interzão da Massa na temporada. A estreia do Inter no campeonato mais raiz desse Brasilzão, onde o Inter domina com um pé nas costas, onde o Inter tem uma soberania, e pra começar, os guris do celeiro nos representaram. Os guris do Inter começaram on fire, ligados no 220 e já deram uma aula de futebol pro 8 a um futebol clube, famoso Juventude, parabéns gurizada. Mal começou a temporada e já estão me iludindo, e rola a bola no Santiago Beira Rio, e o Interzão da Massa começa em cima. O verdadeiro Pato cruza, mas o Nicolas não alcança, nesse lance ae, já fizeram mais que o Marcos Guilherme e o Leandro Fernandes na temporada toda, até que o Pato recebe, invade a área. Dibra o maluco e acerta um belo chute, entre as pernas do goleiro, e faz um golaço no Beira Rio, os casque pariu. Que golaço, que jogada, que maestria do nosso guri, mais veloz que tranza de coelho, mais liso que minha carteira. O moleque é brabo, o moleque é foda, Pato fazendo gol na estreia do profissional como titular, contra um time de verde. Bom, eu já vi isso em algum lugar, não tô querendo dizer nada, mas já tô imaginando o verdadeiro Pato, fazendo gol na final do Mundial. Alô gurizada, me iludemais que eu gosto. Então Lucas Ramos tenta numa falta de longe, e quase aumenta o placar, se é louco, os guris tão nojento mesmo. Quase um déjà vu aqui no Beira Rio, de um camisa 10 fazendo um golaço de falta, bandeirinha marcando impedimento. Essa imagem me assombra até hoje, Deus o livre. Então vamos pro segundo tempo, e o Inter continua atacando, e quase um mini gringo da putaria. A Maia faz o segundo, passa ano, passa geração, e esses gringos da putaria continuam nos dando alegria. Tem exceções claro, mas é igual a sala de troféus do Grêmio, bem pouco, ninguém, ah, Daniel, vou defender. E mais uma vez o nosso camisa 10, Lucas Ramos, quase nos traz uma lembrança boa. Bah, que pecado não ter sido gol, mas tá bom, pelo menos o moleque é humilde, deixou pro próximo chão. Agora olhem essas defesas do Daniel, meu Deus Lessandro do céu, que que foi isso? O maluco é tão brabo que não se contenta em defender em pé, que tem que defender também deitado. Passa nada e nem pode, contrate Daniel para ser seu advogado, porque ele com certeza irá te defender. Daniel é tão foda que certa vez, viu uma criança chorando, porque queria ser goleiro igual ele. Essa criança era Manuel Neuer? Daniel não pode ir pra China, pois o governo chinês, disse que é proibido ter duas muralhas lá. Daniel é tão foda que a primeira letra do seu nome é D. A mesma letra que começa a palavra defesa, enquanto eu falava, Daniel defendeu de novo. O cara é tão foda, que defende só com o olhar. Mas é isso gurizada. Antes de ir queria deixar um salve para os dois primeiros membros do canal. Um salve LME Esportes e o Ericko Ribeiro Borges. Tamo junto. Bom gurizada. Começamos bem a temporada com os guris doceleiros. Destaque pro verdadeiro Pato e pro Daniel que não deixou passar nem sinal de Wi-Fi. Deixa o like pra fortalecer o trampo. Tamo junto. Fui pau no cu do Grêmio.